Gente, olha, estamos aqui porque Gabili, nossa música nova, com o Rick, com a MC Rebeca. E a gente tá aqui com esse precioso, pra assistir em primeira mão o clipe. E a gente vai fazer a nossa reação pra vocês. Nossa, a música é Revesamento. Que bonito, que bonito e carnaval mesmo. Isso aí, galera pra frente. Já tem uma coreografia que a galera vai deixar. Eu quero o Instagram desse boy do clipe. Se organizar de novo, todo mundo ama. Eu vou tatuar. Rebeca é linda. E a Gabili tá daço. Eu acho que o clipe encaixou exatamente com o clima da música. Exato. Amém, meninas. É, tá lembrado. E a cronometria é que é essa pessoa, né? Gente, aguarde que essa música vai ser pipoca do trovão. Revesamento de Gabili. Com a MC Rebeca, amém. É isso aí, galera. Revesamento. Rick e Joey no beat? Vixe. Esquera que quiser hit. Vamos revesar.